Salve, salve galera! Aqui é o Mário, canal Pesca Simplificado, trazendo pra vocês essa pescaria feita embaixo da ponte do BRT, um dia de água muito suja, com muito sedimento, mas mesmo assim, deu pra fazer uma captura, quase 2 horas de pesca, mas não tão equivando, inscreva lá no canal, curta, compartilha, peça moral pra mim, valeu? Boas pescas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!